No Novo Tempo Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No Novo Tempo Apesar dos perigos Da força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que cansa Seja sempre o caminho Que se deixa de herança No Novo Tempo Apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No Novo Tempo Apesar dos perigos Apesar dos perigos Apesar dos perigos Apesar dos perigos A gente se encontra A gente se encontra Cantando na caixa Cantando na caça Fazendo pirraça Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver